Música Estamos chegando no final do ano de 2016 Um ano difícil para todos nós Um ano de muita luta Um ano que exigiu de todos nós brasileiros Muita determinação E quero desejar Nesse mês de dezembro Um Feliz Natal a todas as famílias tocantinenses E um ano de 2017 De conquistas, vitórias e realizações Esse é o desejo e a luta do deputado Zé Roberto Música